E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! A Peppa está alimentando a peixinha Gold. Hora de jantar, Gold! Ah, a Gold não está comendo. Tá parecendo que ela tá triste. Eu acho que ela está solitária. Ela não tem amigos peixes. Talvez a Gold possa visitar o Grande Aquário. O que é o Grande Aquário? Grande Aquário é o lugar onde há um monte de peixes. E aí, vamos ao Grande Aquário, Gold? Vamos? Então isso quer dizer sim. A família trouxe a peixinha Gold ao Aquário. Espero que possamos encontrar um amigo para Gold. Tenho certeza de que nós vamos, Peppa. O Aquário tem todo tipo de peixe. Olá, Dona Coelho. Olá. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. E um para o peixe, por favor. O peixe vai de graça. O Grande Aquário tem todo tipo de peixe, Dona Coelha? Ah, tem. Provavelmente. Bom, nós vamos procurar por um amigo para Gold, Dona Coelha. Espero que encontre um. Aproveitem o aquário. Obrigada. Obrigada. A primeira sala tem um tanque cheio de pequenos peixes. Peixinho! Uau! Tem milhões de peixes pequenininhos. Peixe, 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 nadando rapidinho. Quem vai ser amigo do meu peixe bonitinho? Será que um desses pode ser amigo da Gold? Não. Eles são muito pequenos. Vamos ver os peixes da próxima sala. Tudo bem. Aqui está Candy e sua família. Olá, Candy. Olá, Peppa. O que você está fazendo aqui, Candy? A gente sempre vem aqui. É melhor do que assistir televisão. Nós gostamos de peixe. Nós viemos para achar um amigo para a peixinha Gold. O que há nesse tanque? Eu não consigo ver nada. Papai Pig, tem um peixe bem na sua frente. É um peixe muito grande. Uau! Acha que esse peixe seria um bom amigo para a Gold? Não. Ele é um peixe muito grande. Não se preocupe. Vamos para a próxima sala. Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!